São João da Cruz é o santo da noite escura. Tem uma palavra qualificada para os dias atuais. Se você quer conhecer este santo, a sua doutrina, e atualizar a sua mensagem para a vida, e viver esta mensagem, os ensinamentos de São João da Cruz para o dia a dia, acompanhe o curso que eu vou dar sobre este grande santo, doutor da igreja e reformador do Carmelo. A partir de abril, a Escola do Carmelo vai lançar este curso. Uma aula semanal. Serão mais ou menos 15 aulas. Como acompanhar essas aulas? Como acompanhar este curso? Pelas redes sociais. Escola do Carmelo está presente no Facebook, está presente no YouTube e no Instagram. Então, se inscreva no YouTube. Procura lá o canal Escola do Carmelo. Se inscreva, peça aos seus amigos para se inscreverem, e comecem desde já a aproveitar de tudo o que já fizemos. Em abril, espero você para participar comigo do curso de São João da Cruz. Deus nos abençoe e obrigado por você amar, gostar e divulgar a Escola do Carmelo. Deus nos abençoe. Amém. Se inscreva no canal da Escola do Carmelo, aperte o sino de notificação para você não perder nenhum vídeo.